Música Secretário-Geral, Comitê Olímpico Nacional, Laurentino Guterres, Atoli Hiraknen, Rafael Nassoro Malo Josef Estado, José Ramuzorta, terça-semana-nin, onde apresenta o resultado do serviço na preparação atleta-sirã, Neve Atubá participa em eventos e games Camposan. Também o atleta-sirã-ramutu com o Comitê Olímpico na Confederação Desportiva Timor-Leste cumprimenta o seu estado Molo Desloca em Camposan. Presidente da Confederação Desportiva Timor-Leste, Macario Sánchez-Satoutan, atleta-sirã-ramutu com o atleta-sirã-ramutu com a participação atleta-sirã-ramutu com o Brasil. e a condição de forçamento para a rama e ter 49 mil e aí está a fazer a atleta toma, então é através do processo sistema, aproximando e aí está a companhia da formação o si e aí está a reta máximo de 18,70 centavos e aí está a reta depois de ir na avaliação a partir do dia 1 de abril está a reta então o espírito Eu acho que a gente tem um desafio para que a gente tenha um desafio para que a gente tenha um desafio para que a gente tenha um estado. A gente tem um desafio para que a gente tenha 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 um desafio para